O membro do canal aqui chamado Orégano, cara, lá no nosso Discord, indicou um vídeo, cara, que eu achei um dos melhores vídeos já feitos na história do Brasil, cara. Muito legal, eu não tinha visto esse vídeo, deixa eu botar pause na música do Diablo, porque vocês vão ficar muito felizes em ver esse vídeo, cara. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, ó. Cara, sensacional, alguém literalmente pagou pra um... Pagou pro cara narrar, pagou pro carro sair na rua. Cara, eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer uma vaquinha pra fazer o Mercado Fazuel viajar o Brasil inteiro, cara. Tava R$15,99 no governo do Alô, agora tá por R$32,99 no governo do Alô, que incrível, corra, antes que acabe essa promoção, o Supermercado Fazuel. Comprar mais caro é bem mais legal no Brasil. Comprar mais caro, olha a frase, a frase final é muito boa, dá uma olhada, dá uma olhada. Comprar mais caro é bem mais legal. Ai meu Deus, cara. Direita Sergipana aí, ó. Arroba Direita Sergipana, ó, cara. Trouxemos aqui o supermercado Fazuel pra Aracaju. Mostramos aqui a população que é que o governo do amor trouxe aqui pra cidade, trouxe aqui pra Aracaju e trouxe pro Brasil todo. A caristia, a inflação e agora o déficit saiu de R$250 bilhões, a conta que todos nós vamos pagar. R$250 bilhões foi ano passado, irmão, porque agora começou o ano já com R$80 bilhões de prejuízo, irmão. Esse é o governo do amor, né? Mas muita gente preferiu ele, então tá aí o resultado. É, dizem que muita gente preferiu ele, né? Dizem que muita gente preferiu ele. Mas eu tinha que mostrar esse vídeo que eu achei muito engraçado, cara. Nós temos agora que juntar dinheiro e botar mais anúncios do mercado Fazuel aí por todo o Brasil, cara. Como é que vamos fazer isso aí? Eu apoio, eu apoio essa brincadeira aí. Como é que vamos começar? Aqui na minha cidade tem pouca gente, né, cara? Nós temos que andar em cidades que fizeram o L, que mais fizeram o L. E nós vamos ter que começar essas brincadeiras aí, cara. Fazer a galera que fez o L se arrepender mesmo, né, cara? Passar vergonha, né? Passar vergonha. Aqui, esse aqui foi o último que eu olhei. Os caras fazem o jornal, faz o L. É uma pegada diferente, é uma pegada diferente, tá ligado? É uma pegada... Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Acho que eles vão mudar a strike no meu canal, né? Com popularidade em queda. Cara, a musiquinha... A musiquinha do Jornal Nacional, no fundo, me quebra, irmão. Me quebra. Lula se reúne com o marqueteiro e cobra de ministros. Temos que fazer muito mais, disse Lula. Inflação no Brasil, que já vinha crescendo, acelera em fevereiro. E o preço dos alimentos sobe mais que o dobro da inflação. Os brasileiros estão pagando mais caro, mas estão pagando com amor. Desde que assumiu a presidência em 2023 até agora, Lula gastou quase 66 milhões em viagens internacionais. Ela não anda, ela esbanja. Janja ostenta sapato luxuoso de 8.500 reais em evento que discute a pobreza. Imagina ela no evento. Parem de ser pobres. Parem de ser pobres. Novos desvios em contratos na Petrobras, comandada pelo PT. Escândalo no Ministério da Cultura. É descoberto esquema que faturaria milhões com a lei Paulo Gustavo. Brasil bate recorde histórico de casos de dengue. Número de casos suspeita nos últimos 20 anos. Vacina contra... Caraca, irmão. Foi incorporada ao SUS nove meses depois pelo governo Lula. Globo recebe mais de 118 milhões do primeiro ano do governo Lula. Seguro desemprego aumenta no primeiro bimestre e atinge maior nível em nove anos. Em nove anos. Petrobras desaba e perde mais de 70 bilhões após decisão sobre dividendos. Conselheiro da Vale renuncia... Essa parada dos dividendos a gente já falou aqui no canal também, né? O Lula não queria pagar dividendos para os acionistas. Queria roubar todos os dividendos. Sendo que 51% dos dividendos da Petrobras já vai para o governo. Mas ele queria tudo, né? Não queria só 51%. ...e denuncia. Manipulação e nefasta influência política. Sob a gestão de Lula, os Correios voltam a dar prejuízo. Em 2020, o lucro foi de 800 milhões de reais. Bom, deu para entender, né? O trabalho que os caras fazem. Eu já olhei vários dos vídeos dos caras, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Mas eu acho que eles têm mais de um canal, cara. Porque, ó, o que está vermelhinho quer dizer que eu olhei, né? Tem vários, vários, vários vídeos aqui. Tem o Mercado Faz o L, Mercado Supermercado Faz o L, um tempo atrás. Aí eles falam aquela brincadeira. Promoção com amor! É só nos supermercados Faz o L! A batata inglesa que estava R$4,99 no governo do ódio. E está só doze... Cara, eu gosto das músicas de tiozão assim, tá ligado? É aquela música, tá ligado? R$4,99 no governo do amor. Supermercados Faz o L. Tomate de R$3,99. Só a estrelinha vermelha dentro de um carrinho de supermercado é foda. R$14,99. Arroz o quilo de R$17,99. Apenas R$34,99. É o amor! Pepino em conserva o vidro de R$3,99. Por apenas R$12,99. O amor, o amor, o amor, o amor virou o pepino. E não para por aí. Mercado Faz o L aumentou o preço. Para baixar as vendas. E tem manga de R$3,99. Por R$7,99. Peterrapa de R$2,99. Por R$4,99. Supermercados Faz o L. Batata Mona Lisa de R$3,99. Só R$8,99. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, deu pra entender, né, cara? Eu já li vários e vários vídeos dos caras. Tá ligado? Eles têm bastante vídeo. Eu fui olhar, né? Eu pensei assim, será que eu fiz antes que eles, o Faz o L News? Eu comecei a rolar aqui pra baixo. Comecei a rolar pra baixo, rolar pra baixo, rolar pra baixo. Não, eles fizeram o primeiro. Eles fizeram o primeiro. Tá ligado? Mas eu acho que o termo Faz o L, né? O termo Faz... O nosso Faz o L é com Y, não é diferente. Mas o termo Faz o L hoje virou sinônimo de... Cara, virou sinônimo de alopração pra cima da galera, né, meu? Da galera que realmente fez o L. E virou uma parada que muita gente hoje tem vergonha, né? De assumir que fez o L, né, cara? E isso... Na verdade, eu não sei se isso é bom ou não. Mas que essa galera tem que ter vergonha de ter sido cúmplice do que tá acontecendo hoje com o Brasil, eles têm que ter um pouco de peso na consciência e ter um pouco de responsabilidade, né, sobre o que eles trouxeram pro nosso Brasil, né, cara?